Bom, a gente está aqui para apresentar uma solução de ar-condicionado portátil que o ar-condicionado aqui normalmente não funciona então a gente teve a ideia de fazer isso você vai precisar de um cooler de computador desses que você acha em qualquer loja de informática ou computador velho um cabo USB você pode ter um celular que você não usa mais ou uma máquina fotográfica que tenha ou, no caso, uma fonte de um rádio que você também já não utiliza mais e tal gelo esse aqui não é sorvete, é gelo e uma caixa de isopor a caixa de isopor tem que fazer o buraco para colocar o cooler e atrás tem que fazer um outro buraco para a entrada do ar como é que nós vamos proceder depois de feito o furo você tem que encaixar encaixa o cooler é importante que aqui tenha um espaço que não seja colocado justamente embaixo porque o ar frio ele tende a ficar aqui e como você vai colocar gelo dentro vai umidificar e vai acabar pingando então para evitar essa coisa toda a gente deixa essa parte aqui de espaço para durar vamos usar, no caso, dois furadores de papel que a gente não utiliza mais aqui pelos processos serem eletrônicos para servir de base para o gelo e aí qual que é o grande detalhe o gelo também ele não pode ficar abaixo da área daqui porque se ele ficar abaixo o ar frio não vai funcionar ele tem que ficar acima ou igual a parte da ventoinha e aí a gente fecha você pega a conexão do cooler o cabo USB vai ter e aí são quatro cabos com os quatro cabos você separa os dois que são de energia e pode deixar os outros dois de dados sem funcionar e aí você conecta ele a qualquer computador para poder refrigerar é legal se tiver essa alguma coisa para mostrar que está funcionando ou se você quiser essa é a potência mínima se quiser uma potência mais forte você usa a fonte mesmo do som e aciona ele direto na filmada e aí ele funciona de uma maneira melhor até mais forte e é isso esse não foi copiado do Fantástico esse aqui foi feito antes até só que parece que o pessoal do Fantástico fez um vídeo parecido com esse eu não cheguei a ver o vídeo então eu não sei como é que está lá e é isso essas são ideias que você pode usar no seu ambiente de trabalho desde que o pessoal autorize aqui como ninguém achou a solução a gente elaborou um ar-condicionado fotátil e é isso e é isso e então eu vou usar o primeiro que você pode usar e nós vamos fazer um pouquinho é isso que você quer usar que você quer usar que você quer usar